Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E meus amigos, depois de tanto tempo do Bitcoin testando o limite do suporte, praticamente dois meses nesse período todo que a gente passou, enfim, o Bitcoin reagiu e rompeu as médias móveis importantes e testou, enfim, a zona de resistência de 46.500 a 47.000. E vamos ver a análise a respeito disso publicado pelo pessoal da CoinTrade. Então meus amigos, o Bitcoin tá de volta e agora entrou com tudo, as especulações são contrárias. Se romper essa zona e confirmar o rompimento da média móvel de 200 períodos, o caminho que se abre é novamente para cima e o destino é reteste da alta histórica de todos os tempos, que maravilha! E o movimento coincide com a evolução dos Defies e NFTs, principalmente dos games. A recomendação, mesmo que otimista, é para frear os ânimos, afinal o preço ainda não rompeu a zona de resistência. Então ainda pode haver uma grande correção de queda. Bom, e apesar desse disclaimer, só para manter os pés no chão, acreditamos em uma reversão, visto que o preço rompeu a EMA89, que é essa linha preta aí, e ainda corrigiu um pullback na mesma e superando o topo anterior. Tudo bem que o preço atual agora testa além da zona EMA200, mas a EMA89 é um sinal importante no gráfico. E se você puder pintar a região entre a EMA50, que é a amarela, e a EMA89, que é a preta, podemos dizer que aí se forma uma região de suporte superada e por isso o otimismo. E como sempre, aqueles que mais estão tranquilos são os holders, o cara que compra e não está nem aí para o que está acontecendo no mundo, ele só pensa a longo prazo. Estatisticamente, o holder é o cara que mais ganha dinheiro. Coloca aí nos comentários, você é holder? Você está aguardando? Você está pensando a longo prazo? Ou você está meio assustado com a situação? E se você ainda não tem conta na Cointrade, será o primeiro link que estará na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até mais!